Hoje vamos conversar sobre as tendências de arquitetura e decoração para o ano de 2021. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Então, todo começo de ano, a gente já fica pesquisando quais serão as tendências para esse ano que se inicia. Que, na verdade, nós ainda estamos passando por todos aqueles cuidados. As casas estão passando por remodelações. É que nem a gente fazer esse paralelo. Antigamente, as casas e os apartamentos tinham dependência de empregada, banheiro de empregada. E isso foi se perdendo, porque já não tem mais a necessidade de ter esses ambientes. E as lavanderias eram pequenas. Hoje a gente já está tendo uma releitura disso. A gente está começando a perceber a importância de você ter um hall de entrada um pouco maior, que tem um espaço para você colocar um armário, para que quando você chega da rua, você tira o seu casaco, o seu tênis, e você já coloca o seu chinelinho, você já pode dar uma higienizada também. Então, esse ambiente passou a ser super importante. Nesses novos projetos que a gente está fazendo aqui no escritório, já praticamente virou lei colocar um hall de entrada já para você poder fazer essa pré-higiene antes de entrar em casa. E a lavanderia também, que antes era tão pequenininha, ela também passou a ter bastante importância para toda essa parte de higienização que precisa ser feita, né? Também elas estão precisando ficar um pouco maiores. Outra tendência que veio para ficar é o home office, né? A gente já falou sobre home office em alguns vídeos passados aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses vídeos, né? Que são bem legais para você deixar o teu home office bem produtivo e saudável para você poder trabalhar e também estudar na sua casa. Porque as crianças vão começar o ano estudando no sistema híbrido, então elas vão precisar ter um espaço adequado para que elas possam estar absorvendo melhor o conteúdo. E as pessoas vão continuar, sim, nos home offices, né? Agora cada vez mais e também fazendo um sistema híbrido. Então, as casas, a gente já está começando a ver essas transformações, né? Hall de entrada, lavanderia grande, um espaço bacana para o home office. E também eu pude ver e vi também através de pesquisas que aumentou a quantidade de apartamentos, a procura por apartamentos que tenham uma sacada, um espaço gourmet, onde as pessoas possam, tipo, ter um espaço um pouco mais livre, que tenha um pouco de contato com a natureza. Então, também as casas estão procurando ficar mais confortáveis, né? E também mais agradáveis para as pessoas. Porque antes você simplesmente passava pela tua casa, ia, voltava, ia... Às vezes alguma coisa que você não gostava não te incomodava tanto, mas como a gente acabou, passou a ficar muito em casa, essas coisas começaram a incomodar. Então, as pessoas procuraram também os profissionais de arquitetura e decoração muito no ano passado para poder melhorar esses ambientes. E o que também está vindo muito forte são as automações, porque elas começaram a ficar também um pouco mais acessíveis. E isso aí a gente consegue agregar também na economia de energia, né? Você consegue verificar através do aplicativo se você deixou alguma luz acesa ou então se você está fora de casa, você também acender a luz. Esses robozinhos que ajudam na limpeza, que agora está super democrático, tem de vários preços e a gente está vendo bastante, que também vem de mãos dadas, né? Com essa questão dessa melhoria da higiene nas casas, que essa questão do Covid trouxe tanto para nós, né? As pessoas procuraram também, quando elas começaram a mexer nas suas casas, ou então a fazer as casas novas, as casas que fossem mais fáceis de limpar, mais minimalistas, ou seja, menos móveis, menos entulhado, entendeu? Que ficasse mais fácil para você circular. Então essa tendência desse minimalismo, daí indo até, em alguns casos, para um estilo mais escandinavo, aquele que remete mais a um aconchego, né? E também o uso de muitos elementos naturais, porque daí é essa conexão do homem com a natureza mesmo, né? O uso de pedras, uso de madeiras. A gente pode ver nas tendências da decoração que a gente está usando muita madeira, né? Madeira no teto, no chão, nas paredes, justamente para trazer esse aconchego para os espaços. E também o uso de tecidos naturais. Então é justamente esse resgate, né? De trazer a natureza, essa coisa mais primitiva e aconchegante para dentro de casa. Então, comenta aqui quais dessas tendências você vai agregar na sua casa nesse ano. E se tem alguma que você quer que eu aprofunde mais, algum estilo de decoração, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre essa sua dúvida. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.